Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje nós estamos aqui nos fundos da nova VDR House E se liga aqui no que a gente está aprontando Vamos pintar o motor da XR200 Eu já lavei ele Dei uma boa... uma boa não, uma lixada aí mais ou menos E vamos estar fazendo a pintura dele Isolei aqui o que tinha que isolar As peças de plástico, as entradas e saídas de óleo, de ar Aquele... esse fiozinho aqui também Se liga só Está aí o motorzinho O gato lá A câmera, as roupas, o combustível Tudo aí Acabei acordando a neném ali Deixa eu ver como é que ela está Olá Oi minha princesa Boa tarde Tudo bem? Como que você está? Acordou faceira? Lindona É, acordei ela galera Bom, já deixa o joinha aqui nesse vídeo Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito E comenta aí embaixo, será que vai dar boa, será que não É a primeira vez que eu vou pintar um motor de moto Eu aproveitei que o quadro teve que ir para a solda E aí o mecânico lá me mandou a foto da moto desmontada e tal Daí pensei, será que pega o motor para pintar? Será que não? Eu sei se vou pegar o motor para pintar Daí fui lá e peguei Já tinha comprado as tintas pelo Mercado Livre tem um tempo Só que não sobrou aquele tempo, aquela vontade de estar pintando E hoje vamos fazer isso Lembre, antes de criticar o resultado Lembre que eu só sou um cara nos fundos de casa com duas latas de tinta e um motor Eu vou usar essa tinta aqui Cor Stardust Silver A mesma cor do motor da XT660 E um verniz para estar passando por cima É uma tinta própria para o motor, né? Então vamos estar aplicando aí nesse motor Então galera, bora fazer a pintura aqui Aqui fala para agitar bem a lata Aplicar de duas a três de mãos o produto De preferência 25 centímetros de distância E movimentos constantes e uniformes Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada, já fiz a aplicação aqui da primeira de mão Tiveram algumas partes aí que eu acredito que eu errei Que eu passei um pouco de mais Outras que foi difícil de passar Que eu passei meio que de menos Mas só na primeira de mão Já ficou muito bonita a cor Se liga só nesse Nessa corzinha aí Prateada Tá bonito demais esse motor Agora esperar alguns minutos Até secar bem E passar a segunda de mão E aí E aí Se liga só agora Segunda demão concluída Tá ficando muito bonito Sério, nem parece que fui eu que pintei Vamos ver agora depois do verniz Depois de Estar com a moto aí funcionando Se vai ficar nessa cor Se vai descascar ou não Espero que não Espero que fique assim Tá muito show Quase terminando o nosso trampo Vamos para a terceira e última demão Então galera, finalizado o trampo Já passei aqui Três demãos de verniz Também passei três demãos de tinta E pra mim ficou um resultado legal Eu acredito que ficou legal Mas comenta aí o que vocês acharam Se ficou bom Se não ficou Lembrando que esse é um trampo que eu fiz Em casa Eu não sou profissional É o primeiro motor que eu estou pintando Na minha vida E vamos ver aí Se esse motor aí Ficar até final do ano Desse ano aqui de 2021 Sem descascar A gente sai no lucro Se der um raladinho ou outro aí Não faz mal Mas Que aguente essa tinta Que fique legal Vai ficar massa Se liga só no nosso resultado final Aqui do trampo A cor ficou muito legal Tá, eu pintei um pouco a vela aqui Sem querer Faz parte Ainda de ver aqui que Ficaram alguns detalhes aqui da lixa que eu passei Que foi muito grossa Mas Só olhando bem atentamente Pra perceber Olhando de longe Não percebe A tinta cobriu bem legal esse motor Isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do trampo que foi realizado E comenta aí Se gostou ou não Lembrando Eu sou um cara Atrás de casa Pintando o motor E é o primeiro motor que eu pintei Eu na minha opinião Acredito que ficou bom Mas comenta aí O que você achou também E já respondendo A pergunta de muitos As tintas que eu usei foram A Stardust Silver Essa cor Tipo poliéster Da Yamaha XT660 300ml 300ml Pintando já fica aí Ou fica trocando ideia com ela Enquanto faz as coisas Resolvido o problema Isso aí galera Obrigado por ter acompanhado Em mais esse vídeo E se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito E deixe um joinha aqui Caso você tenha gostado Beleza? Grande abraço Valeu Fui! Tchau 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 Tchau, tchau.